E aí, galera, tudo bem? Quero saber se vocês têm internet aí, todos também sabem? Nossa, tá. Daqui a pouco a gente vai explicar, vamos fazer uma brincadeirinha, vai precisar um de internet. Se não, roda a senha do amigo, todo mundo vai ter uma senha aí de entrada. Então tá. Pode passar. Então, qual que é a ideia? A gente queria um tema bem diferente aí. Pode passar, Pedro. Pra fazer. E pensando, tá, vamos falar um pouco de tecnologia, falta um pouco disso, assim, às vezes aliar um pouco a animação e tecnologia. Vamos levar isso então pra galera. E por quê? Vai. Pra começar a explicar por que a gente chegou nisso, de animação e tecnologia, eu quero explicar um pouquinho da história que tá fundando. Pessoal, eu sei que o Léo já veio, já deu algumas palestras aí e eu vou falar rapidinho o que a gente faz, como a gente chegou nisso, quem somos nós. Pode passar, Pedro. E o Capundá começou assim, com três pessoas, três sócios, que só tinham computador, acabaram de se formar na propriedade. A gente, às vezes, assim, quer ter uma ideia louca e quer executar e eles começam assim. Tá, beleza, vamos fazer a animação, vamos começar a montar o nosso estúdio, vamos vender isso. E qual foi a ideia? Qual foi o ápice, assim? Ah, cara, tem muito comercial tosse de TV, tem muita animação aí que é aquela coisa, assim, quando a gente vê, acaba fazendo pela grana, acaba fazendo pela, pelo corre, pela rotina, tá dando dinheiro, tá indo, e na verdade, qual que é o método inicial? Mudar isso. Começar um mercado diferente, falar, não, a gente vai fazer coisas de qualidade, a gente vai entregar produtos de qualidade, a gente quer isso, a gente quer dar o melhor de nós. E essa foi a ideia inicial do Capundá, fugir dos comerciais de tosse de TV. Pode passar. Tá, e agora eu vou mostrar pra vocês de onde brotou essa ideia. Foi mais ou menos assim, depois que o Capundá começou a participar do mercado e começou a crescer, veio algumas propostas que eram totalmente contra o que, o que é isso, né? Que é, tá, vamos, a gente tá ganhando grana, vamos produzir, a gente tá ganhando grana, vamos produzir. E, tá, eles tiveram que sentar e rever isso, porque tem uma hora que você fala, não, calma, tá fugindo, tá fugindo do que eu acredito, tá fugindo do meu propósito, do porquê eu montei a empresa. E aí, é mais ou menos isso daqui que eu quero mostrar pra vocês, que é a ideia do Capundá. E aí, é mais ou menos isso daqui que eu quero mostrar pra vocês, que é a ideia do Capundá. E aí, é mais ou menos isso daqui que eu quero mostrar pra vocês. E aí, é mais ou menos isso daqui que eu quero mostrar pra vocês. Então, depois de rever um pouco e voltar a pensar, tá, o que a gente quer fazer, é exatamente isso, tirar aquela risadinha do final, porra, é isso, sabe? Era tudo sobre isso, é tirar um pouco de brilho nos olhos das pessoas, numa animação, é fazer elas sentirem algo surpreendente, sabe? Não ser uma coisa habitual. E aí que tá? Uma criação envolvente, mas que são primorais. Por que fazer? Por que fugir dessa coisa de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro? Ok, a gente quer ganhar dinheiro, claro. Mas por que ter o nosso propósito? Por que saber o que a gente quer produzir dentro do mercado? Porque as pessoas amam ser inspiradas. Elas querem, elas querem, elas querem, elas precisam desse diferencial no comercial, tá? Tá rolando o comercial, vocês mesmos assim. Tá, o mais marcante, aquele que fica na cabeça, é o inspirador, é aquele que te toca de uma maneira diferente do habitual. E é isso que começou, assim, a palpitar um pouco, no calculo a voltar, naquele propósito inicial que a gente tinha. E aí chegou a parte difícil, que é, vem o estilo do cliente. Como é que isso funciona? Tá, estão ganhando dinheiro com isso, fazendo comercialzinho, às vezes não tem nada do nosso propósito, da nossa identidade, que a gente chega e fala assim, ah, eu quero desse jeito, esse jeito, desse jeito. Tá, então agora a gente vai fazer coisas que são ligadas ao que a gente quer passar. A gente quer fazer coisa de qualidade. A gente não quer fazer do dia pra amanhã. Claro que, né, o mercado é assim, mas um pouco de muita qualidade e boa execução. E o que o Capundócio propõe a fazer hoje? Tá, a gente não queria, a gente não queria aquela coisa, vou falar assim, fugir um pouco do habitual, que é, normalmente, um comercial de TV, uma mídia pra internet, e o que a gente se propõe hoje a fazer? Mudando um pouco disso e acrescentando um pouco de tecnologia. É, experiências interativas pras pessoas. A gente quer que essa animação, seja de alguma maneira, fazendo a pessoa interagir com ela. A gente quer que ele, seja uma experiência diferente, seja uma experiência única. Que seja inesquecível também. Então, hoje o produto do Capundó é, experiências interativas. É isso que a gente busca fazer? Usando o design com ferramenta, usando o motion com ferramenta, a animação com ferramenta e a tecnologia, que agora tá no nosso DNA. E a gente voltou a isso. Ah, vai. Então, o que aconteceu? Oh, eu nem me apresentei, olha só que louco, deixa eu explicar o problema. Meu nome é Angela, eu sou Bridge Connector do Capundó. Tá, o que que isso faz? Eu faço cafezinho também e eu marco setup. Mais ou menos assim, tá galera? O que que acontece? Eu cheguei a Capundó e a galera é muito pilhada assim, tipo. Tá, a gente faz muita coisa doida. Às vezes chega uns projetos que, tá, não são corriqueiros, mas a gente quer fazer. Então, vamos experimentar a tecnologia, vamos experimentar isso na animação. E o que aconteceu? Eu cheguei lá, tipo, sempre adequado o produto final deles. Qual que era o serviço? O que que eles faziam? Porque eu perguntava pra um, a gente faz animação? O outro, ah, a gente faz tecnologia. E eles são tão criados que eles nem sentaram assim, pensaram, não. Tá bom, vamos estruturar isso. E aí que eu cheguei lá, eu tentei fazer um processo assim, pra conhecer o composicionamento deles. E pra gente fechar um pouco as ideias todas soltas que eles tinham, que estavam lá dentro. Mas a gente precisava estruturar. A gente fez algumas arranhazinhas suficiativas pra gente chegar no... O que que a gente quer apresentar? Qual que é o nosso propósito? E aí o nosso funcionamento ficou assim. Fazer com que pessoas tenham reações inusitadas e especiais. E isso vai ser independente do que a gente vai ter como serviço, como produto. Isso vai ser na hora da gente sentar e ver, ah, dá pra fazer uma coisa muito legal. Hoje em dia o que acontece? E isso é muito legal, tá? Essa parte de demitir cliente, ela é muito importante. Porque o cliente chega uma hora pra ti e ele já chega assim, quero que vocês façam uma coisa muito louca com isso. E eles já conhecem pra fundar assim. Então, é difícil, tá? No início meio que, pô, vamos demitir o cliente, vamos... Tá, isso que não é pra gente. Mas chega uma hora que é muito bom, porque eles chegam lá terem alguma ideia louca, assim. Eles querem chegar lá e ver que a gente vai perceber uma coisa inusitada que traga uma experiência pro usuário dele. Então, isso é muito massa. Essa é a nossa proposta. O que que tem pra fundar? Falando rapidinho. Nós temos algumas coisas internas que eu acho que isso que faz um pouco do... do nosso... do ambiente, assim, sabe? Pô, não dá pra trabalhar num lugar... Enfim, o Cafundó tem essa cultura de ser um lugar muito aberto. E o meu trabalho, além de fazer o Café e o Sinato também, é organizar essas coisas legais. Então, tipo... A gente vai compartilhar, que é uma vez por semana, nas quinta-feiras. São uma reuniões nossas. E o que que acontece? Cada um compartilha alguma coisa na semana que, sabe... Então, tipo, ah, já foram lá fazer suco verde. E compartilha pra todo mundo do estúdio. Isso é muito legal, porque a galera... A gente conhece as coisas que a galera tem de diferente, sabe, de diferente. E também tem algumas recompensas, né? Pô, a galera deu... Compartilha, sei lá, três vezes a minha cerveja, essas coisas. Carcarejo. O carcarejo é um evento que a gente faz pra sentar todo mundo no mesmo, assim, e conversar um pouco sobre como foi o último mês. Quem conta a melhor história ganha o prêmio. Ah, já teve gente doando de atadela, essas coisas. Não sei se foi o mesmo. A gente ganhou. Convida. Convida é um momento que a gente chama alguém massa pra ir lá pra Fundol falar. Então, traz ela no lado de São Paulo, pra falar pra gente. Só pra gente, assim. E é muito importante, porque é muito rico isso. E dá um gasto muito novo pro estúdio. Então, Fundol Gourmet, que é um momento que todo mundo pode compartilhar alguma receita. Aí vai alguém e ensina a fazer, sei lá, Temac. Que é muito massa também. Um momento que é um projeto meu de, tipo, fazer a galera fazer ginástica. Ah, museu laboral, vamos fazer TEDAP, vamos fazer RAPT, sei lá. Vamos fazer alguma coisa pra se movimentar, sair um pouco daquela coisa da cadeira. A gente fica acertado. O nosso horário é um pouco diferente, é da meio-dia às oito. Que é muito massa. O Léo, o nosso chefe, é... Cara, ele deu louca lá e falou, tá, vamos trampar. A gente vai cantar na hora de frente. E o fato que a gente ouve a reformação ainda. Vai ouvir de manhã, tem gente querendo falar com a gente. Não, gente. A gente trata no meio-dia às oito. E é isso. Projetos autorais. Esses projetos autorais eu vou usar um pouco melhor pra vocês. Mas são um dos projetos que começam assim. A gente quer transformar tecnologia nova. Usar animação e fazer essa tecnologia nova. A gente testa dentro, eternamente. E depois que a gente faz e vê. Pô, agora a gente aprendeu como que ela funciona. A gente vai usar isso pros clientes. Mas, primeiro, esses projetos autorais são muito enriquecedores. Então, não é perder de tempo assim. É muito valioso. A gente consegue testar coisas novas. E é muito importante. O ambiente, que é doido. Tem violão, tem skate. Tem muita coisa pra galera parar assim, pausar. E essa é uma parte muito produtiva. Assim, dar uma pausa, às vezes. Esfriar a cabeça, né? Enfim. E um ponto que é uma grande que a gente fez de uma vez só. Mas, pô, muito macho de rolar. Que é pegar todas as gerações que já passaram pelo Capundói e fazer uma festa. Que foi muito massa. E outras coisas internas. Cerveja, né? Cerveja. E a gente vem otomando disso. É o que ela fala sempre. Mulheres todos fazem isso. E por que não? Transformar uma mulher de trabalho em um lugar bom. Um lugar que vai ser produtivo. Todo esse tipo de coisa. E esse é o Capundói. Agora a gente vai passar pra vocês o Rio 2015. Tá quentinho. A gente fez ele agora. Com os nossos projetos. Tchau. 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 Amém. 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 Falou. Valeu. Esse é o nosso lugar de trabalho. Aí. E é isso. Agora eu vou fazer um pouquinho dos trabalhos rapidinho. Bom, boa tarde pessoal, tudo bem? Se vocês gostaram um pouquinho, vocês me avisem. Falam um pouquinho alto, vocês vão ter uma abaixada. A gente falou um pouquinho pra vocês lá que o final dele fica com o nosso proponho hoje em dia. E eu vou tentar falar pra vocês sobre o que a gente já fez. A gente tentou fazer com vocês muito jabá, muita coisa comercial. Então a gente resolveu mostrar hoje aqui alguns trabalhos autorais que a gente já fez. E no final eu explico porque que a gente fez essa escolha. Esses projetos, todos eles, vou conversar com vocês com os colegas, todos os próximos que eu vou mostrar também, eles nascem de uma iniciativa que a gente tem no capital chamado Lab Stories. Então sempre que a gente quer fazer alguma brincadeira, uma viagem, a gente fala vamos fazer um Lab Stories. E aí, pode viajar. Pode fazer o que quiser. Se quiser lançar um site branco e tal, um nome artístico por eles pode fazer, é legal. E nessa brincadeira, surgiu o Simple Score. O que que é isso? Ele é um aplicativo, captada de celular, e a proposta dele nasceu com uma demanda interna. A gente, na verdade, tinha um ponto lá, não sei se todo mundo sabe, e a gente ia jogar ela e a gente não tinha onde marcar os pontos. A gente falou, putz, eles tentam baixar uns aplicativos, tinha muita coisa feia, muita coisa chata. Então, tá, vamos fazer um aplicativo nosso. E aí nasceu o Simple Score. É um aplicativo simples pra caramba, ele tem duas telas, se não me engano. Mas a gente quis mesmo dar essa proposta. Levar um lado de design, um lado artístico, uma coisa que normalmente é tão chata, tão sem graça. que a gente usa hoje em dia pra campeonato interno, pra qualquer coisa que a gente precisa lá de contabilização de pontos. E falando isso, nasceu essa brincadeira, foi o Bad Bird Day. Umas cinco pessoas, quatro pessoas do Capundó, na época, foram pra um game jam, pra roubar um game jam, se não me engano, em São Paulo. E a gente ficou 40 mil horas lá, pra fazer um projeto. Se não me engano, o tema era amarelo e tinha que ter plot twist. se não me engano. A gente não usou amarelo, a gente fez um game, o game era amarelo. Uma twist é que esse coelhinho, desculpa, esse urso, ele tava andando numa estrada, e vários coelhinhos queriam abraçar ele pra dar amor. Só que ele é meio ruzinho e ele não quer amor. E aí ele meio que se rica e começa a matar os coelhinhos. E essa é a proposta do game. Quanto mais coelhinho matar, mais uma ruim de tudo mais nele. Ele vai mudando de arma, ele começa com uma faca, e depois não... um... um pachete, esqueci o que falava, blá 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 blá. Então, pra apertar um modo certo, pra mandar coelhinho e tudo mais. E aí não é incentivar os não-amores, não os coelhinhos, era só fazer alguma coisa engraçada, que a gente tinha... Uma outra proposta, que a gente sempre teve na cabeça, aquele dia, vocês conhecem o jornalista, anunciou aí, em 1900 e tanto, tava tendo uma invasão ali, indígena, nos Estados Unidos, e uma galera que digitou e começou a correr, e a gente começou a fazer alguma coisa com isso. A gente achou essa história bem diferente, e a gente queria passar essa mensagem de alguma forma pro resto do mundo. E aí nasceu The War of The Road Sea. A ideia dele é um game, onde você é os alienígenas que estavam aqui, invadindo a Terra, e quanto mais prédios você destruir, mais longe você vai do jogo. A gente tem uma fixação pelo lado negro da força. E também foi bem legal, a gente lançou ele com uma proposta de sorteio, então quem ficasse no top 1, ganhava também o kit do top 1, deu bem certo, a gente participou, foi bem legal. Agora partindo mais pro lado de animação, tem algumas animações que a gente bastante fazer pra gente também, ou se a gente queria testar algum tipo de técnica, ou a gente queria ver esse top 2 que iria funcionar. Nesse cenário surgiu o Insta de Fibra, ele ganhou alguns campeonatos, alguns festivais, pode lembrar algum dia. Eu vou lembrar agora, teve um certificado infantil, ele já ganhou também, tá sendo bastante reconhecido. Ele nasceu de um funcionário do Capundor, então não foi um cliente contra a sua gente, não foi um modelo que surgiu, foi até do GIF do Giovanni, aqui da UPS também. E ele teve essa ideia e resolveu fazer. A ideia desses pilos que a gente chama, que são essas curtinhas de bem curta duração, é realmente isso. Eu tenho uma ideia, tirar do papel rápido, fazer e ser legal, e botar no ar. Junto a isso tudo, tem esse projeto de bravura, que eu acho que é onde a gente chegou mais longe com ele, é um curta 3D que a gente fez pra contar a história de um torreiro. E quando ele nasceu, a gente sabia que ele não seria só um curta 3D, a gente queria que ele fosse algo muito mais. Ele teve a proposta de ser um projeto de 3D, então a gente queria avaliar ele pra internet, avaliar ele pra aplicativo, avaliar, enfim, pra entre lugares, e isso tá acontecendo, ainda bem. Então o curta saiu, a gente lançou o curta-metragem, foi um sucesso também, tá vendo vários festivais junto com os táticos, a gente sempre envia eles pra isso, ele tá sendo bem recepcionado pra galera, isso é muito legal. E aí a gente começou a avaliar ele, a gente pegou aquela temática que a gente criou, aquele mundo que a gente criou, e começou a criar alguns braços em volta daquele projeto. Isso nasceu o Dia dos Mortos, que era um site que eu entrava, isso lá em 2013, 14, se não me engano. E aí com a Webcam, ele botava uma máscara de Halloween, a ideia dele era do Dia dos Mortos, que era no mesmo dia do 31 aqui do Brasil, e a gente lançou, pra usar isso no Halloween, claro, pra criar a temática na época, mas também pra variar o nosso tema do universo, pra crescer ele. Eu ressaltou legal, essa tecnologia foi bem legal que a gente usou, foi de jeito de crescimento facial, então isso lá em 2013, 2014, era o início disso, esse foi um grande incentivo pra gente fazer essa ação também, a gente queria testar isso, a gente queria fazer isso, a gente queria saber mexer com esse tipo de tecnologia, e aí a gente acabou saindo com essa brincadeira, entre aspas, do reconhecimento facial, que vai te seguindo, e a máscara fica em ti, e reconhece o tamanho e tudo mais. E agora, na Bienal do Design, a gente resolveu variar um pouquinho mais essa história, e levar o universo da Oravura pro Oculus Rift. então a ideia é que quando botasse o Oculus Rift tivesse realmente dentro de uma areia de Toure, que conseguisse enfrentar o Toure, não sei se alguém aqui teve a oportunidade de estar ali na Univine, com ele exposto, foi bem legal, e a ideia é que a pessoa botasse o Oculus Rift e enfrentasse o Toure, se ela errasse, a mecânica do jogo, ela levava uma chifrada, e esse que era o legal do jogo, o legal era a gente levar a chifrada, pra pular alto e ver a sensação do jogo. Outra brincadeira, também, no final eu volto e tenho que recapitular o que que eu estou falando desse projeto espanto pra vocês. Outra brincadeira que nasceu no estúdio também, numa conversa entre a gente na cozinha, foi a brincadeira do holograma, e a gente resolveu divulgar isso pro mundo. Qual era a ideia? A gente viu essa tecnologia do holograma, a gente sabia que era possível qualquer um fazer, só que nem todo mundo estava fazendo ainda. E aí ele falou, cara, a minha mãe que gostaria de fazer isso, meu irmão, se quiser ir reparar e quiser fazer, tem que conseguir fazer isso. E a gente começou a educar, começou a gerar umas ideias, até que a gente saiu com a ideia desse site, que ao entrar nele, que tem o download do style sheet que tu baixa, imprime em casa e recorta com acetato, custa 20 centavos em qualquer papelaria, dobra ele, tem as instruçõezinhas ali no style sheet.com doé, bem simples também, bota aí em cima de um celular com os vídeos que tem nesse site e tu vai ter um holograma em casa, sabe? Se tu quiser botar em cima da tua estante, deixar do teu lado do trabalho, vai ficar legal. Um negócio que surpreende bastante, dá um impacto bem legal. E é legal, porque os projetos começam com uma aula autoral, mas sempre variam, sempre derivam pelo comercial também. Então como a gente agora tem, a gente sabe mexer com a tecnologia, a gente sabe fazer, a gente já fez, a gente agora tá levando isso pros nossos clientes também. Então a gente levou isso pra feira, a ideia que a gente tá agora é pra levar isso pra fazer de um trator de tamanho real. Então a gente vai fazer realmente um 2x2, 3x3 de um trator real, em homografia, vai ser bem legal. Então isso que é o legal também, sabe? Não é por fazer só por besteira, não é por fazer só por fazer, tem um propósito ali pra trás. No nosso caso é aprender, a gente gosta disso, pra gente sentir tesão em aprender. E esse é o jeito que a gente tem de extravasar essa vontade. Há pouco tempo surgiu pro Projeta Kelly. Aqui eu vou passar pra eu já rapidinho, porque ela vai poder explicar um pouquinho melhor. Vou só deixar o vídeo passando, depois ela volta, depois eu volto. E aí 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 Então, o que é uma técnica? A técnica foi como eu entrei no profundo. É um projeto pra que tem uma seleção e os estudantes candidatos e é pra você ficar um mês na empresa desenvolvendo um projeto maluco que eles vão dar. Mas é uma experiência muito foda. Você tem a oportunidade de aprender coisas que você não aprenderia assim na pressão. Você aprende? Eu adoro aprender na pressão com você. E Enfim Foram duas pessoas Eu e o Juan Também da Universidade Teve uma seleção e a gente conseguiu passar não sei como eu passei, mas já fui. E chegou lá e eles deram uma ideia de projeto louco que foi uma animação 360 graus pra mobile. Então, a gente tinha que fazer uma animação 360 interativa pra mobile. O que que... Qual que é a do projeto? Esse é o louco. É o resultado dessa animação que a gente tirou em divulgar. A gente está finalizando o projeto. que nós vamos divulgar pra galera pra poder baixar o aplicativo e ver toda a interaçãozinha. Qual que é a ideia da Academy? É... Desenvolver pessoas. A gente recebia muita proposta de estágio. Eu ainda não. Agora eu vejo isso. Mas... Recebia muita proposta de Ah, eu quero fazer estágio com o Fidó. E ter alguns problemas. Por exemplo, da gente não acreditar nisso. Porque o estágio é... Pô, a gente quer que as pessoas se desenvolvam. A gente não quer dar um servicinho assim pra pessoa. Tipo, ah... Sei lá. Faça planilhos no Excel. Não é isso. Ficou a contar pra fazer um projeto. Que foi o Academy. Que... Desenvolva pessoas. Então, tu vai ficar lá. Vai ter que cutucar as pessoas do teu lado. Pra aprender coisas. Eu tive que aprender a fazer animação 3D. Eu não fazia ideia. Ahn... Não que eu faça muita ideia. Mas o Cris me deu uma força. Depois ele vai vir aqui falar. Ahn... Que que é a ideia? A gente quer fazer um outro Academy. No início do ano, isso vai rolar. Então, assim. Já estou até avisando vocês. Estejam atentos. Olhem as redes sociais. Fiquem de olho. Porque vai rolar. E é muito massa. Eu estou falando isso porque... Realmente foi muito bom. O intuito não é continuar trabalhando no Pofundó. Mas é claro que é uma pescaria boa. Assim. Ver quem se desenvolve. Ver quem está afim. Quem realmente está correndo atrás. Então, o Academy é muito bom por isso. Também. Por que a galera do Pofundó quer fazer? Isso. Ahn... Para o ar circular. Para conhecer gente nova. Para poder trocar ideia. Trocar conhecimento. É para isso que serve. Lá no estúdio a gente sente falta disso. Tanto que é uma visita. Assim. Quem quiser visitar o estúdio. Ah, vamos lá. Vamos fazer um tour. Vamos conhecer a galera. Vamos apresentar o projeto. Ahn... O estúdio em si. E é isso que é o Academy. Esse projeto está bem legal mesmo. Todo mundo testa. Isso é bem legal. Tá. Eu falei vários projetos que a gente fez aqui na casa. Mas qual foi o real objetivo de eu demonstrar isso para vocês? Ahn... Esses projetos. Todos esses que eu mostrei aqui. Todos. 100% deles. Só saíram porque alguém levantou a bunda da cadeia e fez. O Pedro é o nosso diretor de projeto. E ele não fica atrás das costas. Cara, tem que fazer um projeto desse. Tem que fazer um projeto desse. Ninguém fica assim. A gente sabe. Só depende exclusivamente de cada um lá dentro. Ahn... Então... Acho que a proposta de a gente ter trazido isso. Que é um dos projetos comerciais que a gente fez. É mais para estigar isso de vocês. Sabe? Vocês podem fazer coisa legal. Ahn... Todo mundo... Ahn... Só precisa realmente sair da cadeira e fazer. Ahn... Isso aqui é a maior comprovação possível. Ahn... Então... A proposta que eu deixo para vocês é ir lá e fazer. Sabe? Vocês podem tudo. Vocês conseguem tudo. Ahn... O outro telefona. Bate a cadeira. Sai. E faça. Sabe? Porque o resultado pode ser muito legal. Ahn... Um exemplo que falou para a Blur ali. Chegou muito longe. Uma ideia que começou do nada. Sabe? Do nada. Do nada. do roteiro. Se ele não tivesse pensado naquele roteiro. Ou de falar do problema do lado. Ou de batido no cara do 3D. Para ver se a gente vai cobrar e modelar. Isso nunca teria saído. Sabe? Então olha quanta coisa a gente não perderia. E todo mundo pode ter essa proposta também. Então eu acho que a ideia de trazer isso para vocês é mais para instigar essa ideia. de variar e mais para vocês do papel do papel. E também galera aproveitar outras mídias. Testar outras mídias. Sabe? Vocês que fazem animação. Experimentar tecnologia. Vai lá. Fazer mesmo. Sabe? Correr atrás. Conhecer outros lugares para implementar a informação em vocês. E é isso aí. E agora eu vou passar aqui para o Pedro. A gente vai começar a mesa redonda. E aí ele vai convidar as pessoas para virem na mesa. Eu vou precisar de um minutinho aqui só para colocar meu ácido. Agora eu vou começar lá. Eu vou passar aqui para o Pedro. Mas eu vou passar aqui para o Pedro. Então eu vou passar aqui para as coisas para a gente. Não. Mas eu vou passar aqui praja. Poxa. Viver a minha banana. Hoje eu vou passar aqui para levar as coisas para as coisas. Não. Antes de começar a explicar aqui o que é essa plataforma de apresentação que a gente desenvolveu, eu gostaria de chamar os nossos convidados aqui para a mesa. Eles vão se apresentar um pouco depois, então, por favor, pode vir todo mundo, não vou chamar pelo nome, depois você se apresenta, vai ser mais legal. Enquanto eles vêm, eu vou dar uma breve introdução sobre o que é isso. O Data Bar é uma plataforma de apresentação interativa que a gente desenvolveu, então, o conteúdo que vai estar sendo apresentado aqui na frente, ele está vinculado com a captura de algumas informações, que são as enquetes que a gente quer fazer com vocês. Então, por exemplo, para uma primeira pergunta, dá para viver de animação? O que é isso? A plataforma está vinculada online em tempo real, tanto com o Twitter quanto com o Instagram, então, tudo que postar no Instagram com a hashtag Papo Cafundó, ou com o Twitter, hashtag Papo Cafundó e hashtag a resposta, a atualização vai estar aparecendo em tempo real, o feed do Twitter vai aparecer ali na frente, adiante, e se vocês postarem tantos fotos quanto os textos, eles vão estar sendo exibidos aqui. E parte da ideia é que as respostas não sejam só as respostas da hashtag, mas vocês vão ver que tem algumas respostas que não são optativas de sim ou não, como essa, mas que elas aceitam um comentário que venha na sequência, porque a gente quer justamente saber um pouco do que vocês estão pensando que vai estar sendo exibido aqui na frente. E tem um... Só recapitulando, é hashtag Papo Cafundó, hashtag que está escrito lá, ou sim ou não, e aí pode dar opinião, tipo, hashtag Papo Cafundó, hashtag sim, eu acho que porque o sol é amarelo, entendeu? Pode continuar, que vai aparecer ali também, tá? E um pequeno incentivo para quem quiser colaborar com a gente para ficar mais interessante e dinâmica, é que quem postar aqui na votação já vai estar automaticamente, através do post, concorrendo a um sorteio de um kit que a gente vai fazer aqui, de algumas coisas nossas, inclusive um projeto que não foi comentado ali, mas uma camiseta com reconhecimento de realidade aumentada. Para dar início, então, à mesa, eu vou pedir que os nossos convidados se apresentem e, por favor, completem a frase. A animação ligada à tecnologia, pode? E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Cristiano, trabalho no Cafundó, já faz, vamos, três anos, e eu acho que a animação ligada à tecnologia pode criar novos mundos e novas criaturas e novas possibilidades, e assim vai passar o mundo. Eu sou o Flávio, professor aqui da UPSC, do curso de Design, e a partir de onde vem o nosso curso de animação, eu fui aluno também da UPSC, de Arquitetura, e comecei a trabalhar com a animação, trabalhei bastante sempre na Mediafacts, um dos fundadores da Cafundó para o meu estagiário lá, o Gustavo Ravalli, pode ficar grande, hein? E eu acredito que a animação ligada à tecnologia pode tornar a animação mais acessível. Antigamente, a animação era uma coisa bem restrita a grandes equipes, hoje em dia, qualquer um pode ter um computador e fazer uma animação do nosso. Olá, pessoal, meu nome é Ángela, sou formado em Zá, aqui pela UPSC, e eu vou agora para a... Olá! Oi, tudo bem? Eu sou o Maribel Touloski, estou lá para os dois anos, dois anos, três anos, como animador, e lutador e moço, e tal. E acho que a animação ligada à tecnologia, ela pode criar uma experiência que a pessoa não está acostumada e não seria possível nos meios tradicionais. E isso é o que importa. O pessoal é o Maribel Gustavo, como eu falo para a professora aqui na UPSC, como foi no ensinado de arte, não sei se eu falo não. Eu trabalhei fora da UPSC, e às vezes, se eu falo assim, é só dar aula, como eu já trabalhei fora da UPSC, quatro anos com a animação, que eu acho que está trazendo. E eu estudei aqui também, no curso de design, eu e o Anjo, que foi contemporâneo, e eu estudei na Avenida, em São Paulo também, trabalhei um tempo em São Paulo, trabalhei no MGSF, que foi em São Paulo também, e depois caí aqui não. Bom, em relação à pergunta, animação e tecnologia, a animação, basicamente, ela é filha de uma tecnologia, que é o cinema. Então, basicamente, a animação, essa tecnologia, ela pode primeiro existir, e acho que o que foi falado aqui, é achar cada vez mais espaço. Então, a gente tem animação de personagens dentro de jogos, dentro de experiências interativas, em instalações, enfim, uma série de aplicações, programas, então a gente vai ter cada vez mais, espaço e nicho, porque a gente tem, então, distribuição, de distribuição de contorno, muito mais direto, hoje, e, fazendo com que a tecnologia, está cada vez mais acessível também, é o que eu imagino. Muito bom, meu nome é Douglas, eu sou, gestor operário de tecnologia, do Patronó, então eu sou Zéia, desculpa qualquer corredor aí, se eu falo, não pode ter errado, eu não sei. eu acho que o mais legal da animação, da tecnologia, não é nem o que ela pode fazer, o que ela pode é meio que limitada, depende da criatividade de qualquer um, mas sim o suplemento que isso pode dar no resultado final, sabe? Acho que só a tecnologia sozinha não faz menos coisas, e só a animação sozinha também pode ser muito mais, sabe? Então eu acho que isso é o legal dos dois, é o suplemento que um dá ao outro, então, o que fazer, o que fazer depende muito da proposta em si, que vai ser lançada do mundo, no futuro. Apesar do pessoal ter se apresentado meio singelo, meio tímido, só tem fé aqui na frente, e um comentário bem interessante sobre a nossa dinâmica do dia a dia, é que apesar de, em teorias serem, pelo menos no estúdio, áreas separadas, animação e tecnologia, quando elas se unem, é onde todo o trabalho é potencializado, e a gente consegue fazer coisas que nem tinha conseguido imaginar, como aqui, a gente está com um pequeno problema, o projetor não está nos ajudando em relação à resolução, mas já deu para ver que a galera começou a postar ali, vocês viram, está funcionando, então, por favor, vamos seguir aí na ativa até o fim da palestra, da conversa. Então, a primeira pergunta, aqui, que a gente tem para a mesa, é a seguinte, o que vocês acham, a tecnologia importa quando se trata de animação, e como usar a tecnologia na animação? Bom, essa pergunta aí, a tecnologia importa quando se trata de animação, eu acho que a animação é uma técnica que já é muito forte, já é muito estuprada, é muito explorada por uma galera muito foda, e, sei lá, você consegue fazer uma animação muito foda usando como tecnologia só papel e lápis e borracha. Só que, fazendo isso, cara, você vai gastar uma grana em vida, e só vai conseguir um estúdio tipo Disney para fazer. então, a tecnologia ligada à animação, no caso, como usar a tecnologia na animação, ela facilita muito, ela consegue fazer com que um estúdio, usando, sei lá, uma equipe pequena como a nossa, o Capundó, mas uma equipe tão grande, façam animações legais e admiradas por uma galera, animação que ganha prêmios, tipo o bravura, assim. Agora, um exemplo de como a tecnologia pode facilitar e tornar muito melhor a animação, é um estúdio Lycra, que é um estúdio foda, europeu, muito oculto, bastante, os caras usam impressora 3D, eu acho que é a última, última parada em tecnologia por causa da animação, assim, que os caras intriguem todos os rostos dos personagens e fazem stop motion a quase 24 trêmios por segundo rodamente, assim. E é isso. Também gera um pouco de discussão até onde vai a animação quando a gente usa uma tecnologia, assim, por exemplo, o Motion Capture, que é uma tecnologia... que a galera usa bastante agora, principalmente em game e coisa, e Jerome, me vi quando saiu aquele Planeta dos Macatos, aquele ator que fez o... Esse mesmo. Ele... ele disse que o trabalho do animador no filme era mínimo, assim, porque é... todas as expressões foram captadas dele, todos os movimentos, então ele atuou, só botaram uma fantasia digital ali no cara. E, querendo ou não, a gente tem que concordar um pouco, assim, claro, que o animador fez correções porque a tecnologia não é 100% e tal, mas... Então a gente tem que ver até onde começa a animação e onde é que... onde é que ela termina e onde é que começa a tecnologia e onde é que os dois se fundem. Passar. Eu acho que essa... essa discussão, assim, começou lá no... na rotoscopia, quando eles traçavam por cima das filmagens e a gente conseguia ver o... a diferença que tinha entre uma animação feita... bem feita e aquela que eles só traçavam por cima na rotoscopia, né? É bem... bem antiga essa... essa discussão, né? eu acho que o ponto mais importante da animação sempre vai... tem que ser focado na história. Eu acho que um dos maiores problemas é quando a pessoa foca exatamente demais na tecnologia e usa a tecnologia só para ela mesma. Eu acho que a tecnologia tem que estar à disposição da gente para nos ajudar a contar uma boa história e para ela viável, né? que se for fazer só com papel vai conseguir contar aquela história mas vai dar um trabalho desgraçado e provavelmente não vai conseguir terminar, né? Então a gente... aqui até a gente está usando a tecnologia para tornar viável essas histórias. Por exemplo, a gente tem ali o Motion Gapter também que ele está sendo usado exatamente para que os projetos se tornem viáveis em um curto espaço de tempo com a equipe reduzida mas sempre eu acho que a animação ela tem que sempre ficar mais focada na história e usar a tecnologia nesse sentido para ser aqui para o outro. Cara, então às vezes a gente usa tecnologia para dar uma ordem na animação em alguns aspectos por exemplo a gente tem o... quando você falou a respeito do jogo do bravura você é o toleiro e o todo vai pegar e... cara, querendo ou não a gente tem um estúdio pequeno a gente não tem uma equipe de 15 pessoas que pode estar trabalhando um jogo durante 3 semanas para fazer uma parada com gráfico realista e tudo mas aquilo ali está dentro do Albus Rift não sei se... você não já usou a parada e é muito legal então você está ali e vira o tolinho e ele... sei lá não está... ele está ali pensando de tink ele tem uma coisa nova e cara, é muito massa todo mundo que usou achou muito legal e é só porque está dentro daquela... daquela plataforma, sabe? às vezes... a tecnologia ela dá uma ajudada e a gente conseguiria, claro passar essa emoção a emoção do toro indo para você você com medo sim, mas... como ele falou então está mais engraçado que a gente tem que fazer uma emoção de hiperrealismo outro exemplo foi... a gente foi um jovem que envolvia o holograma e daí é uma bolinha que ela vira uma bolinha de natal e daí ela sai de tela e a gente está falando que tem duas telas e tem um holograma no meio ela sai de tela e ela entra no holograma ela dá uma giradinha isso é uma animação simples ela entra no holograma e dá uma giradinha mostra que vai todo mundo só... então... não tem... ao menos a gente ali que a gente tem tem um... um pouco nisso não tem o que você... eu não acho que é roubado você saber utilizar uma ferramenta você tem... você tem uma ideia que você quer passar então... qualquer ferramenta é uma alisa ali sabe? se você tiver que chegar lá mais rápido e o pouco a tempo é interessante ah, nada tinha falado ali do negócio de cerca não sei se todo mundo viu o Ratatouille então... pelo menos os alunos da animação se não viram podem sair lá no final assim, quando acaba acaba na pasta de crédito tudo aí tem um bonetinho que a gente faz assim ok e aí tem feito 100% feito sem motion cap se fosse um ponto de qualidade não tem nenhum por nada não tem mas é esse tipo de reação você é... com super esmero em aprender aquelas técnicas em entender como você vai deixar o personagem expressivo e tal e aí você vê um negócio que de certa forma te ameaça pelo menos parte do mercado que você estava acostumado a atuar pode ser atendido de outra maneira assusta bastante em outras coisas pra quem a gente faz animação 3D né você vê render por exemplo cada vez está mais rápido cada vez está mais fácil de uma coisa que era super complexa que só você sabia fazer e agora é o crime do tio lá do sobrinho só fazer então assusta um pouco tecnologia mas por outro lado conforme essas coisas vão chegando a gente vai se liberando pra fazer outras coisas né então a gente em vez de fazer aquela coisa manualmente de ah você está todos os materiais da minha cena aqui pra renderizar eu estou liberado pra pensar sobre iluminação sobre como que aqueles materiais vão afetar o clima da cena então eu posso me preocupar mais com o conceito da obra que eu estou fazendo e com como que eu vou atingir as pessoas do que com a parte técnica que na verdade é trabalho de uma carga assim de ficar fazendo botãozinho e repetir 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 o trabalho de animação tem muito mais de artístico porque na verdade você está fazendo atuação e aí às vezes a gente vê um ator fazendo a atuação pô agora eu fazer aquilo agora não vou me escolher fazer aquilo mas é uma pessoa que você pode trocar ideia eu estava na palestra aqui do velho hoje de manhã falando como é rico ele poder passar o trabalho para um ator de voz e um ator de voz sugerir coisas bem e quem teve a experiência de usar o motion cap é a mesma coisa e você fala assim ah eu quero que você faça tal coisa e eu quero fazer tal coisa e mais uma coisinha e se você for animar a cena talvez você não quiser então tem um trabalho de copiação bacana que não existiria sendo o motion cap eu acho que no geral tem esse aspecto limite da tecnologia também que é bacana de mostrar uma coisa nova ah vou fazer aqui eu fiz meu mestrado no cinema 3D durante o tempo ah cinema 3D e tal mas isso também com o tempo ele vai e volta então você está sempre atualizado para ficar sempre estimulando 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 é bacana também mas são coisas diferentes então a gente tem no dia a dia pelo menos sim no que eu conheço tem uma ação a gente trabalha um pouco com a interatividade dentro de todos então tem muita ferramenta que você faz para otimizar processos e algumas ferramentas que são para fazer coisas novas que você nunca fez os dois seriam tecnologia na minha visão talvez muito afundou acho que um que fala mais de tecnologia que fala mais de interatividade não sei como que parece que é isso mas tem tecnologia no processo todo qualquer botãozinho você acerta lá no 3D Max o pessoal já se citou bastante eu só queria falar uma máxima que a gente tem em desenvolvimento também que não importa um programador que só programe uma linguagem pode um programador que escolha melhor uma linguagem para aquela situação eu acho que o como usar a tecnologia na animação é isso sabe ver o que você vai fazer ver como pode usar a tecnologia a seu favor e aí sim ela vai começar a fazer alguns sentidos então eu concordo totalmente porque ele falou a minha educação cara vê a história sabe vê o que você vai falar com a mensagem que quer passar e depois escolhe o meio que vai fazer isso seja com interação seja só com a animação da agência seja com o tt seja com o motion cap não importa sabe vê como a tecnologia pode se virar e facilitar o trabalho nesse processo então acho que isso é mais importante a gente a gente fez um projeto agora há pouco que era para o Cifobi e daí eles queriam fazer um vídeo a respeito dos 60 anos do Cifobi tinha que ser emotivo e tinha que ser vários depoimentos e a gente optou por fazer com a técnica de animação freio a frente dá bem mais trabalho e você fica alimentado você não tem como fazer muita reflexão porque enfim ela estava bastante no trabalho mas passava a emoção o sentimento que a gente queria com o vídeo sabia que estava legal então tinha uma linha extra que a gente tinha para trabalhar a gente até chamou com os freelancers para ajudar e no final fechou sabe claro a gente acabou usando um software que ajudava a fazer animação para mim a gente não fez tudo no computador mas no final é isso é o que o professor é o meio para passar a mensagem que a gente quer nesse caso acabou sendo um técnico mais clássico é assim o questionar a utilização de uma ferramenta na animação ou qualquer coisa numa ilustração é meio que sempre um número de pata assim porque não tem como uma coisa que vai facilitar a tua vida vai baratear os teus preços e tudo mais você não queria usar simplesmente porque você é conservador ou sei lá tipo é o caso do motion capture é o caso do control z também tipo ah os caras tem gente que questiona ah não vocês só desenham no computador e é fácil porque tem control z não é só uma ferramenta sabe a arte está ali também então com certeza usar o motion capture usar a impressora 3d pra facilitar é muito válido e vai ser cada vez mais usado e vai ficar cada vez mais comum bem doutor bacana valeu como eles falam eu sou agente de projeto e meu trabalho é controlar os cronogramas um dos trabalhos e eu já decupei aqui as perguntas a gente vai ter que ser um pouco mais sucinto talvez nas respostas pra dar tempo de chegar ou a gente pode escolher algumas perguntas que vocês queiram responder ou não pra gente poder ir adiante e seguir até o final do conteúdo que está planejado então aqui ao final das nossas duas perguntas chegamos no primeiro resultado da enquete então dá pra viver de animação a maioria das pessoas acha que sim que dá pra viver de animação e eu acho que o pessoal que está aqui na frente é tá vivo é saudável é a prova disso é o caso realmente de cada um descobrir o seu espaço e às vezes está inventando assim como novas tecnologias o seu próprio caminho a trajetória dentro do trabalho parâmetro de enrolação a próxima pergunta que fica pra vocês enquanto a gente vai seguir adiante com as próximas duas perguntas pra mesa é o seguinte como você convenceu seus pais que você queria fazer animação então vamos lá ainda não sei hashtag papo capulão hashtag ainda não sei ou não convenci a gente quer saber o que está acontecendo na vida de vocês e a próxima pergunta aqui pra mesa não é uma pergunta na verdade mas é um tema pra gente deixar aqui pra ser comentado que seriam experiências vividas projetos realizados ou projetos conhecidos de animação que envolvam tecnologia já veio um pouco disso nas respostas anteriores e agora a gente pode seguir adiante pô experiências vividas vai ser enorme cara né sei lá é massa no Capundó é uma coisa que uma vez eu tinha ido numa palestra já trabalhava no Capundó mas daí o Léo falou que era uma palestra do Léo e ele falou que cara o teu trabalho tu vai passar 8 horas por dia 5 dias por semana enquanto tu ficar ali então não adianta tu não gostar do que tu faz e enfim eu trabalho no Capundó a maioria das experiências ou todas as experiências que eu vivi ali foram muito massas e sobre projetos realizados o projeto que se inspirou bom a gente trabalhou com o Brabura que foi um desafio bem legal que é um projeto que é legal de ser citado o Ovo que a gente está finalizando agora até bem é outro projeto que foi um desafio porque a gente não conhecia tecnologia não sabia como ia fazer e empeitamos e a Anjela e o Luan mandaram muito bem e a gente desbravou o projeto ali conseguiu matar no peito bom eu sou uma pessoa que sempre fui bom por tecnologia também então até eu tive muitas vezes eu fiz arquitetura aqui no meio eu tive muito problemas com as profissões porque muitos deles estavam querendo brigar com a tecnologia e eu sempre querendo trazer coisas novas então eu acho que toda experiência vivida minha ter alguma ligação com tecnologia e é uma coisa que eu gosto que eu sempre falo pros alunos que a gente tem que sempre ficar caçando o que tem de novidade e ir atrás do que tem de mais moderno uma coisa que a gente isso eu e o Gustavo a gente tentou trazer para a universidade foi sempre essa constante atualização isso é um problema que eu vi muito também quando eu era aluno e às vezes o pessoal fica muito preso naquele método que já está acostumado a usar e segue repetindo eternamente e isso é que não funciona a gente tem que estar o tempo inteiro se atualizando saindo sei lá um exemplo assim simples seria que nesse eu tinha uma versão que saiu fazendo 3D Max tinha o nome de ferramenta de skin que mudou completamente a forma de a gente trabalhar a gente já foi lá vamos jogar para a galera e vamos contar para usar o seu não vamos ficar para trás vamos cada vez sempre indo para frente e a mesma coisa ali a gente recebeu o sistema manual o Shoguero já voltando a galera para trabalhar isso a gente até recebeu um elogio da empresa fabricante que a gente rapidamente já começou a produzir coisas já começou a dar uso a gente escutou muito o pessoal de agência de fomento uma coisa que a gente achou meio absurda mas eles eles vêm aqui e dizem poxa que legal que vocês estão usando os equipamentos isso é uma coisa que acontece principalmente na área pública na entenda da educação como no governo o pessoal às vezes compra o equipamento e não usa está parado então a gente pega e bota para usar adora gosta de ficar mexendo mas a gente vê a equipe que falta tempo para estudar mais e estimular mais mas eu acho que para mim uma das coisas mais legais da tecnologia é a evolução a gente tem que ficar o tempo inteiro se desenvolvendo e se atualizando de experiência com tecnologia tem duas coisas que aconteceram lá dentro do popular de prova legais a primeira foi com o Bravura o Coutinho do Toreiro a gente ficou acho que umas duas semanas com o pessoal da arte meio parado por falar com a catágua desde que começou a fazer umas distrações eu e os caras do Bravura a gente criou uma historinha para ele e no final a gente tomou seis sete distrações só para moderar dois dias é cara como é que a gente eles contavam com a história do Toreiro um pouco do background dele antes da chamar da lenda como é que a gente vai apresentar isso quem vai mostrar isso para as pessoas a gente tem uma reunião eu do pessoal tá vamos fazer um sitezinho aí que tem esse sitezinho que era moda para uns dois ou três anos você ia explorando ele tem um parallaxzinho com esse caminho não, não, não sei ah, é legal é fácil de fazer e tal massa é aí não é legal é simples vai ter ali vai ter as paradinhas outro parallaxzinho e vai ter as paradinhas escritas você vai ler tá dá para fazer uma coisa mais legal talvez dê aí a gente começou a puçar aí o Windows viu um treco do Google que eu estava fazendo era um joguinho que você jogava no seu desktop mas você controlava pelo celular e depois você vai nossa daí será que rola o que eu digo ah, é um joguinho cara, vamos tentar e no final não rolou e foi trabalhoso demorou para sair mas não rolou a gente fez então para descobrir as histórias agora você controla pelo seu celular no desktop então tem uma parte que o cara está preso uma masmorra e ele precisa de luz aí você pega no seu celular uma toxinha você move para o trequinho onde a toxinha fica e daí no computador a tela fica mais clara quando você move o seu celular do dia para a noite no que você faz e por que é mais massa sabe aí você já vira um case aí você já vai no post no blog isso já vai na divulgação já tem gente compartilhando isso só por causa desse final é um gimmick mas é um tempo mais massa para contar a história e outra coisa que aconteceu que foi massa é ah não é isso eu estava com o tempo livre aí eu comecei a fazer uma ilustração porque nós passamos para o cangalo aí eu comecei a fazer ilustração para o cangalo só que eu queria fazer uma ilustração para o cangalo um estranho para o cangalo e daí alguém acho que não sei alguém passou por eu estava desenhando assim então eu falei legal você está pegando vamos fazer uma camiseta disso aí vamos fazer uma camiseta com uma realidade ambientada que você olha se quer que você luta e faz tá bom aí a gente passou uns três dias vindo de manhã no papo nó mas para fazer ah foi para fazer animação quando você passa o celular não é animação para o caso mas quando você passa o celular você tem café aplicativo né você passa o celular ali o carro se monta tudo e como é nossa sabe daí já ficou legal o suficiente para a gente poder trazer da de brinde numa mesa redonda já ficou uma parada um pouco mais legal do que só uma camiseta essas coisinhas eu acho interessante se você se puxar pode ser mais fácil pode ser mais legal vocês aí no fundo estão ouvindo o Agerão falar assim longe do microfone beleza hoje depois você consegue contar aqui o vídeo que eu coloquei lá eu como cada um é primeiro de fazer uma história para contar o próximo vídeo oi oi não não acho que como o Paulo a gente está sempre tentando trazer coisas novas para cá mas a minha experiência é mais resposta como se eu posso parar de mostrar tá esse projeto que eu fiz faz uns dois anos atrás mais mais vezes não isso é só do mestrado e eu acho que tem bastante coisa a ver com o que o pessoal estava falando aqui de tirar de fazer alguma coisa eu usava esse programa de alienação aí chama saltino não existe mais mas ele tinha uma ferramenta bem legal de programação visual dentro dele e aí ela é bem legal mas ela é meio crua então muita gente queria usar sabia que era poderosa a ferramenta mas não conseguia usar e eu sempre vi o pessoal nos tutoriais nos fóruns de animação e falava isso é que dá para fazer no saltino isso é que dá para fazer no ice que é o sistema de programação e eu sabia que dava porque eu usava bastante e fiz alguns projetos de animação e feitos especiais com ele e eu sabia que dava e eu sempre olhava e dava vontade de responder assim claro ahhh é só estudar um pouco só que você sabe que as pessoas as vezes são meio acomodadas e tudo mais então eu pensei pegar esse negócio aqui e vou programar todas as ferramentas que eu acho que precisa para fazer animação de motion graphics e fazer aí o que eu fiz na verdade não sei se todo mundo conhece o cinema 4D ou algumas pessoas conhecem eu peguei o workflow de motion graphics que tinha dentro do cinema 4D e pensei como é que eu vou montar isso dentro do soft team aí eu peguei uma série de ferramentas aqui esse conjunto eu chamei de motion boost e você controla todas elas tudo incluindo sua greva que na verdade faz parte do que já tinha de tecnologia de programar e particularmente eu achei que ficou bem bacana e me ajudou como eu não tinha a perspectiva de dar aula aqui me ajudou muito a fazer um contato de relacionamento muito grande com TVs né técnico directo diferentes de animação então depois por exemplo eu estava viajando para a Inglaterra aí eu conheci um cara da Demil aí eu falei ah posso visitar aí ele falou ah você é o Gustavo que lançou aqui um negocinho ah pode vir sim então para mim como pessoa foi bem bacana e tem um pouco disso que o Angelo falou também tem um monte de gente que faz uma coisinha um turinzinho um inscrito que bota na internet e é legal para o pessoal ter noção caso você queira trabalhar em relação a tecnologia é só que isso em si nem sempre faz as pessoas usarem né então uma parte importante do negócio é pensar na experiência como que a pessoa vai aprender aquilo porque que ela vai baixar aquilo então assim fazer a documentação tem que fazer um vídeo que explica tem que fazer exemplo cena de exemplo mostrar qual que é o potencial daquilo etc etc então eu estou mostrando algumas coisas é esse é o tutorial de 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 como usar para mim pela primeira vez e tal então basicamente estou mostrando ali que ele controla partículas posiciona objetos geometricamente ou de acordo com outros objetos e você consegue criar animações procedurais ou simulações usando ele e misturar a simulação com procedural é um pouco técnico mas no final eu coloquei um conjunto de desculpa o vídeo de trabalhos acho que já deve estar entrando agora de pessoas que baixaram a ferramenta e aí eu lancei ela como um post cardware como vocês já viram pela esquerda se você não cobra nada pela ferramenta você só fala assim depois que você fizer o trabalho você me envia de volta para dizer que você usou minha ferramenta então eu já tenho um conjunto de trabalhos alguns são só umas filhas que o pessoal fez para testar bonitinho e tinha um ou outro como é que trabalha o comercial mesmo que me deixou bem feliz de ter feito e que ajudou bastante na divulgação então acho que depois desse um outro do comercial do pirulito lá de cara exatamente então só quem tem interesse de trabalhar com animação mas às vezes não desenha tão bem sei lá enfim gosta mais da parte render ou mais da parte técnica que diga esse campo é um campo bem grande na animação pode ser um técnico direct ou um técnico ao ar se chama e esse tipo de coisa é uma boa ferramenta para a sua auto-promoção tentem pensar em coisas que possam facilitar aos trabalhos das pessoas ou coisas que elas não conseguiam fazer sem aquela sua ferramenta e assim no caso do Capudar é mais legal porque eles podem fazer uma sinergia e trabalhar um com o outro mas às vezes se você não tiver uma empresa bacana assim você pode fazer o seu medo e se auto divulgar porque a internet luta bastante bom mas basicamente é isso eu vou ser bem rapidinho aqui para mostrar o site que eu vou tem sim é o meu site barra n motion e aí tudo só que você tem que ter o saltinho mas para rodar lá em cima não para mim não é mas deve ter o vídeo de novo eu vou ser bem rapidinho aqui a gente falou que a tecnologia tem que estar sempre voltada com a história mas o dia a dia não é tão bonito assim a gente apareceu um diólogo para a gente onde a gente já tinha proposta a gente tinha que fazer um simulador de cozinha desculpa é é um simulador de de ar condicionado a gente tinha que dizer quantos TCUs era responsável para dar conta de tal espaço e tal e a gente já tinha tecnologia e a gente queria um site para isso e beleza a gente foi para a minha história e falou o cara ninguém pode fazer de legal isso aqui e aí a gente começou a notar 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 até que a gente saiu com um simulador de cozinha que é praticamente uma animação sabe se tu for passando as etapinhas vai montando um cenáriozinho que no final conta alguma historinha ou não um tem uma sambista o outro tem um carrinho passando tem várias coisinhas então eu acho que esse é um indo contra o que eu falei o pessoal falou aqui o dia a dia não é tão bonito assim então tem que saber lidar dos dois lados também nesse caso a gente embutiu a nossa expertise dentro do projeto já estava engessado para a gente mas funcionou bem todo mundo gostou porque foi maior vou aproveitar o gancho aqui de Dovas que vai levar já um pouco a nossa próxima pergunta que claro quando a gente está falando em animação ainda mais o pessoal que fica forte ali atrás do computador no desenvolvimento acaba levando muito às vezes para a questão do software da tecnologia e tudo mais só que a gente tem em alguns outros aspectos bem amplos também como a usabilidade a experiência de consumo o Dovas mostrou ali no começo até talvez não tenha ficado claro porque não não dava tempo de mostrar todos os exemplos dos projetos mas existe uma vertente também de aplicação do consumo da experiência na tecnologia e se a gente puder trazer um pouco desses aspectos para a pauta ia ser bem bacana também e a próxima pergunta aqui a gente tem como trabalhar com animação e tecnologia no Brasil é possível? acho que o momento é perfeito ele acabou de mostrar um exemplo bem interessante de que é só a gente se puxar um pouquinho e começa a fazer as coisas acontecer e eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa perspectiva é no Brasil tudo é um pouco mais difícil né mas é possível com certeza a gente trabalha direto com isso a gente tem clientes que procuram a gente por causa da tecnologia por causa de um trabalho antigo que a gente tinha feito que os caras querem aplicar parecido o próprio exemplo que o Doug deu agora é um exemplo bem legal a gente tinha feito esse simulador de ar condicionado os caras gostaram fizeram mais e depois a gente fez um simulador de cozinha os caras queriam um ambiente 3D que o cara conseguisse botar todos os produtos da marca dentro da cozinha e a gente acabou fazendo isso então se desdobra a tecnologia a gente cria e depois as ideias vão se desdobrando em cima daquela coisa que a gente tinha feito então é possível sim com certeza tecnologia é uma coisa que não tem pra onde fugir ela vai acontecer sempre agora a partir de agora sempre eu acho que é possível e você não pode ter preguiça tem que se esforçar tem que correr atrás às vezes a gente escuta as vezes as pessoas dizem pô mas isso tá muito trabalho mas cara malé faz é o jeito que vai ter pra soltar na frente daquele monte de gente que tá com preguiça de fazer e ir atrás e criar coisas que o nosso Gustavo mostrou e realmente querer desenvolver coisas não só tentar ficar só usando a tecnologia mas acho que isso é um pouco importante a gente tá indo na universidade né e... isso ai é... 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 como diz ali no Brasil eu tenho que focar um pouco mais no cenário nacional o cenário nacional ele não tem... sim, claro que eu sei eu estou falando isso aqui mas... o cenário nacional ele não tem estúdios gigantescos não tem aquela... uma valve aqui uma visita ali então... vai ter... uma grande maioria de estúdios pequenos e um estúdio pequeno ele não conforta um profissional que é esse especializado porque esse profissional você não vai ter job pra... pra modelar orgânico todo dia sabe? um estúdio pequeno às vezes vai ter sei lá fazer uma... uma animação prêmio a prêmio então... é... eu era assim eu vou falar de ilustrar e ilustrar e eu só ilustrar e... cara, não dá é muito difícil não sei se você seja o mestre jedi do negócio e aí você vai ter um estúdio maior e lá você pode sim se especializar ah... no Brasil é muito difícil você... trabalhar como uma coisa só então... a ideia seria se você... manja... não sei se você tá nem um fodão muito do Deus se você... manja um pouquinho disso um pouquinho daqui como o cara encaminhava com a gente e dizia... cara, tem gente que botou um robô andando em Marte então não consegue aprender o astro não... não é difícil o difícil é que os caras fazem depois que você pega uma noção basiquinha que é de uma 2D quebrar o galho e a animação 3D já não é tão difícil depois que você pega um pouquinho depois que você pega um pouquinho e a animação 3D já não é um monte já não é tão difícil são... são skills que... são complementares então... muitas vezes... uma galera manda o portfólio pra lá e o cara é muito bom no desenho só que... não... não... não concorda só um desenho assim porque... eu já quero pegar a minha ilustra e o Chris já quero pegar a minha ilustra e a gente tinha um rola também então não tem coisa porque a gente não encontrava só um ilustrador se esse cara fosse um ilustrador que soubesse um pouco de motion e tivesse uma base na nossa 2D opa... aí fica mais... mais interessante então... esse cara... é... 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 acho que o mais... mais interessante é você ser um... um cara... um pouco mais... 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 concordo... quem... tem alguma experiência de mercado numa animação no Brasil é... isso é mesmo mesmo fora do Brasil as vezes a gente vê você... procura a palestra os caras da pizza rapando é difícil hoje em dia ver os caras que falam assim não... você é um bom modulador que você pode fazer só pro resto da vida e... você tá seguro porque é bom saber pelo menos duas coisas vêm em três enfim... e... poxa ah... é... então... eu falo com a gente eu falo com a gente eu falo com a gente duas coisas que a gente ouve muito na aula é... que dá muita frustração assim... isso dá muito trabalho aí você pensa pô... imagina só um cara lá em 1920 animando no acetato se eu visse esse moleque falando que você me dá calma e outra coisa é... eu não entendo design pra aprender sei lá... a fazer... você fala lá... faz uma ponta aqui pra ver se... ah não... eu entendo design pra nunca mais é matemática na minha vida tá... é... depois que você vê o... tanto que aprender uma coisa dessa e te dar potencial talvez não seja o seu negócio talvez você tenha que fazer aquilo e... ah... não gosto disso se eu puder não faço isso não tudo bem mas... se proponha a fazer as coisas quando a gente quiser não se fecha logo de cara às vezes você pode surpreender e gostar daquilo mais que você imagina é... eu fui fazer animação na MEID porque eu queria trabalhar com jogos jogos, jogos, jogos e descobri que eu era apaixonado por fazer animação se eu tivesse falado ah... não tem... é... não tem jogo no Brasil vou sei lá... fazer direito eu não ia ter... se eu tivesse gostado então... estejam abertos aprendam uma linguagem de programação esteja próximo de vocês quer... sei lá... use uma índole de jogo é... use o script do Max tentem aprender coisas novas com tecnologia que eu acho que tem muitos campos sim é... quando eu trabalhei em São Paulo eu conheci bastante gente que... que era bem assim com esse perfil de saber fazer um pouquinho de tudo e sempre acaba que... sei lá... você precisa fazer dez bonequinhos dançando igual do papai no ar ah... mas você vai fazer isso vai dar muito trabalho é... não tem que contratar um monte de gente não dá pra fazer aí o planinho lá ah não... eu sei fazer isso no script do Max bom... beleza eu tenho um... dez mil pontos no... com certeza eu vou aproveitar estava falando um pouco de programação eu vou puxar o fã e deixar até o microfone vou pedir para o Nouros começar a responder a próxima pergunta mas... enquanto isso eu queria aqui saber de vocês talvez aí todo mundo respondeu quem já conseguiu convencer ou não o pai e a mãe ou quem sequer conseguiu explicar o que diabos é a animação que faz ali que ele só vem o negócio se mexendo lá no final não tenho a menor ideia do que está falando aqui a gente teve gente dizendo que ainda nem conseguiu explicar para os pais o que é a animação o que faz enquanto outros disseram que pelo contrário partiu dos pais para... dar o principal apoio para eles estarem aqui fazendo isso então... ainda não sei não convenci e é isso aí a próxima pergunta eu vou pular não... essa não essa aqui é uma hashtag muito importante de ser respondida é uma... dúvida cruel da humanidade que precisa ser respondida e a gente precisa da ajuda de vocês hoje, galera estamos contando com a participação a próxima pergunta eu vou pular porque se não a gente não sai daqui antes do final do ano qual software a gente utilizar para fazer animação e agregar tecnologia na verdade talvez todos todos eles são possíveis de alguma forma depende do encaminhamento que você dá mas eu vou pular para o complemento dessa pergunta que eu acho que é um pouco mais interessante para a nossa situação real do mercado aqui que é a gente pensar nesse mercado que mudou de animação e muitas vezes a gente tem uma equipe multidisciplinar como que é trabalhar com o programador e a gente vai começar com o Douglas que está do lado inverso ele é o programador e está trabalhando com o pessoal de animação então vamos a gente ouvir um pouquinho de vocês como está sendo essa experiência é puta eu venho eu venho da programação eu fiz sistema de formação então eu tenho muita gente programador e é engraçado que não é um preconceito ainda sabe 2015 a gente está na era da tecnologia a gente está na era de tranvídeo essas coisas todas aqui em suéba e cara se botar um programador em um art designer dá uma briga fudida um não entende o outro um não quer entender o outro sabe puta sério cara vocês podem trabalhar muito foda junto e vocês não querem se conversar sabe então eu estou há 5 anos no Cafundó eu às vezes me chamo de programador de artes porque não consigo fazer um pixel fora do lado livre mas eu acho que é isso sabe eu acho que Cafundó é o maior exemplo disso a gente nasceu como um estúdio de design como uma produtora de vídeo de animação e hoje em dia é um estúdio de tecnologia sabe a gente faz qualquer coisa que tem na Mestre de animação e tecnologia e só aconteceu o que a gente resolveu fazer caraca então foda-se e vamos juntar essa galera que não se fala e vamos fazer uma coisa foda de novo sabe acho que em 2015 acabou essa testura os dois têm que sentar e conversar e fazer uma coisa muito massa realmente crescer olhar para o lado ver que tem um potencial muito bom ali também que pode usar para crescer o seu trabalho e fazer disso uma parada muito massa então acho que só depende realmente do design e do programador para a parada acontecer ou seja então tira a mão da cadeira os dois e conversa e sai da mão da massa como é que é trabalhar com um programador? é bem massa tu está ali desenhando e daí tu vem perguntar assim é difícil transformar essa cena em noite porque é que vai ficar mais legal na câmera e daí nem quando o galo sai correndo depois aí você tem que dizer não 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 mas o só bom com o que ele estava falando é 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 assim làm a Cominicação entre a tem a la é é as por ele porque ele é la eu o o o Boa, cara, tive uma ideia. Será que dá pra fazer um palco? Mas é, cara, é um programador e um dos animadores. Agora são um e um dos. Bom, acho que é o segundo trabalho com o programador. A gente nunca teve muito essa chance. Então, a gente sempre teve que ter esse luxo. Já tinha que meter a mão na massa e fazer a gente mesmo. Então, eu, por exemplo, nunca tinha mexido em programação. Tendo uma época popular, a gente tinha que começar a aprender a mexer lá com o Max Kit. Poder começar a desenvolver as ferramentas e ganhar tempo com isso. Até esse semestre de 200 pessoas ali, o projeto de fazer o Almas Kit para ajudar eles a encher de pena, igual os pássaros. E se tivesse um programador na nossa equipe, a gente não ia precisar ter esse trabalho. A gente pode ficar bem mais bonito, mas deve ter ficado bonito. Eu acho que essa convivência deve ser bem boa, apesar dos atentos. Cara, é rapidinho, então. Eu acho que é bem massa, exatamente por isso. Porque tu pensa nas possibilidades e daí tu fala com o programador. E o cara fala, não, dá pra fazer isso. E daí ele resolve rapidinho, a treta. É muito massa. Compartilhar com vocês um caso que aconteceu nesses tempos ali. Tinha um outro rapaz animando o negócio. Ele estava usando o script de Aptr, que era pra fazer o negócio da Unloop. E ele estava ali assim. Ele falou, não, eu uso esse script há uns dois anos. Mas é muito complicado, porque ele só dá play e depois tem que pausar na mão. Porque ele não tem um botão, um recurso aqui de pausar e tudo. Ah, não, chamou todos, de repente. Aí falou, ah, vamos, esse script aqui, então, ele não sentou na cadeira, assim. Ele chegou, olhou, ah, tá, pum, pum. E eu acho que em um minuto e 33 segundos ele criou um botão de pausar com o script que há dois anos não funcionava direito, sabe? 34. 34, né? E em contrapartida, é muito legal ver o trabalho de animação afetando o trabalho dele. Aqui, por exemplo, eu vou aproveitar pra passar pro nosso próximo... Então, o Pokémon ganhou e vocês viram aquele conteúdo que estava ali embaixo, subia até o meio da tela. De uma forma que, porque, coitado do computador, tantos anos tomando pancada já tá lento, mas era pra ser fluido e bonito. Então, ele usou um... ele entrou no site, não sei o que, ele digitou ali, e ele, pelo HTML5, tava configurando as curvas de Bezier, exatamente como você configura quando tá animando no Africa, ou tá fazendo a curva de aceleração do personagem. Então, isso também tá afetando o trabalho dele, porque quando tá chegando pras coisas no front-end, ainda mais com todos os recursos de linguagem que a gente tem hoje em dia, isso tá totalmente interligado. E a próxima pergunta, eu vou pular ela também. Primeiro, vai vir outra enquete, que agora é o seguinte. 2D ou 3D? Queremos saber as preferências de vocês. Vamos lá galera, a última votação foi bem mais ativa e fervorosa aqui, foi muito mais interessante ver os numeros pulando. Vamos de novo agora. E é o seguinte, essa ficou uma pergunta só pra vocês saberem que isso faz parte do dia a dia, a gente considera isso todos os dias. O bug, você vai ter que conviver com ele, e alguns deles talvez não tenham solução, alguns deles vão tirar muitas dores de sono, mas é algo que a gente pensou em trazer e vamos seguir adiante nesse momento, pra dar tempo de terminarmos até o fim do nosso horário. Junto com essa pergunta de animação da universidade, há uma oportunidade de expandir pra área de tecnologia, tecnologia, a gente vai destinar os professores a 3D, né galera, certeza. Eu que errei, isso aqui, eu posso voltar? Tá, vocês querem voltar ainda? Vai dar tempo? Vai dar tempo? Se não, eu já vou pra última pergunta aqui, pra gente encerrar. O 2D e o 3D fica pra conversa no bar ali depois. Então, fechando aqui a última pergunta, tecnologia e animação conviam? Essa pergunta é pra vocês responderem, enquanto os nossos professores respondem. Uma pergunta aqui, estamos curiosos, assim como imaginamos que algumas das pessoas na plateia também estejam. Como será o novo curso de animação que vai ser lançado no ano que vem na UFSC? Vai ser menos do que a gente sonhava que pudesse ser, mas melhor do que está hoje em dia. Sendo realista. Na verdade, a gente está revivendo o curso que é de design e animação, só que um pouco mais solto do design, pra gente poder ter mais liberdade, então, pra também não obrigar o pessoal a fazer esses materiais, seguindo assim. E a gente, não é como a gente gostaria que fosse assim, perfeito, por causa de limitações de custo e de espaço físico, né? Então, a gente é obrigado a ter coisas de acordo com o nosso corpo docente, então, a gente fez uma coisa bem pé no chão, assim, a gente viaja, a gente tem esses professores e a gente pode ofertar esse tipo de conteúdo. Então, eu já vi, até o curso de design e animação, quando foi criado, ele foi um pouco além do que tinha na época. Então, o pessoal da primeira turma, nossa, sofreu bastante, assim, até o professor Clóvis teve que sair pra ter dois alunos mesmo, até a primeira turma, né? Basicamente, era Clóvis e Clóvis. Então, a gente tinha que se ter na Clóvis 1, Clóvis 2 e Clóvis 3. Então, hoje em dia, a gente está num ponto, assim, comparado com o que a gente tinha naquela época, muito melhor, assim, por exemplo, tem eu e o Gustavo Willis de animação 3D, nós três tivemos experiência de mercado. O pessoal, a gente tem cara de novo, mas já tem uma certa experiência, já mais velho. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse espírito de querer estar sempre indo atrás, e correr atrás, então, a gente vai tentar sempre fazer o melhor possível, a gente se envolve muito com o trabalho dos alunos, o pessoal aqui já fez algo que a gente sabe como é que é, assim. A gente cobra bastante também, óbvio, não tem coisa fácil, assim, então... A gente sempre coloca que o pessoal tem que se esforçar bastante, tem que correr atrás, mas é muito gratificante, assim, ver os resultados, né? E o mais importante para a gente, assim, a gente tinha o curso de design de animação, e depois se juntou o pessoal design, então eu grava, hoje em dia, até esse ano, entrava 60 alunos por semestre, e aí cada um escolhia se queria animação, se queria produtos, se queria moda, se queria branding. E o que tinha antes era o pessoal que entrava e sabia o que queria, sabe? Então, foi pra gente, assim, eu, por exemplo, eu fiquei dois anos com o curso de substituto, no curso de design de animação, então, e aí eu consegui ver muito claro, assim, o quanto a gente perdeu dessa vocação, então, tem muita gente que vai lá e faz um projeto, faz outro até para decidir o que quer, obviamente, sempre tem gente que entra pensando em uma ações, acaba desistindo, mas eu acho que a gente vai ganhar muito, assim, tendo esse curso de animação, a gente está sendo até bem ousado, a gente pegou, na hora de escolher como é que ia ser o curso, a gente, o MEC tem uma lista de cursos que existem, que existem diretrizes que a gente pode seguir, aí podia ir lá para a artes visuais, podia ir para o cinema, podia voltar para o design, ou não, porque o design não podia mais, porque agora o design não pode mais ter habitação, e aí lá no finalzinho a gente viu um negócio que dizia de reprises gerais, então a gente, pô, mas então vamos fazer um negócio novo, vamos criar um curso de animação, não vamos ficar nessa de, ah, cinema, animação, animação, artes visuais, animação, sei lá o que, alguma desculpa para botar a animação no meio, porque sempre que a gente faz isso, a gente tem que carregar junto, aquele conteúdo, seja do cinema, seja lá, seja do design, então agora a gente tem, a gente tem a possibilidade de pegar as coisas que são legais, que a gente acha que é legal do design para animação, então, desde lá do período da boa, ilustração, bastante ilustração, então a gente vai pegar toda essa parte do design, e botar no primeiro ano como curso de seguintes tradutórias, e depois entrar nos projetos de, de, de animação mesmo, é, deixa eu gostar de falar um pouquinho também? Não, não nada para falar, é, bom, quem quiser saber um pouquinho mais de informações, o site do curso é animação.br, é, lá tem a grade curricular, é uma grade um pouquinho mais curta do que vocês estão fazendo design, já são sete semestres, a gente achou que poderia ser um ganho, é, assim, esse, já que a gente ia tirar essas distintas, tipo, é, materiais e tudo mais, seria legal a gente dar uma experimentinha para o pessoal sair mais rápido para o mercado, e eu, eu acho, é legal fazer o que a gente está fazendo, de não botar as expectativas muito altas, né, porque a gente sabe que, enfim, tem todas as limitações do mundo, mas eu realmente estou bem confiante de que vai ter uma melhora substantiva, perto dos, dos alunos que vão entrar, no sentido de todos eles estarem vocacionados, então a gente sabe que todo mundo fica aqui, adora animação, porque fica aqui, então a gente faz animação, tipo, ah, não consegui matrícula no grande produto, então eu vou fazer animação, que é legal, porque a pessoa acaba com um contato, vê que é maravilhoso, às vezes muda de ideia, mas, é, isso é legal até ter esse foco do início, né, e, também a gente consegue gastar as nossas energias um pouco melhor, consegue organizar melhor as disciplinas, então vai ter um colegiado para pensar as disciplinas da animação, não vai ter que pensar design de produtos, tá ligado, vai ter um colegiado só para pensar as disciplinas da animação, vai ter uma ideia só para pensar se o TCC da animação está sendo bom para a animação, ou se ele tem que ser adequado para as outras estruturas do TCC do design, então acho que nesse sentido vai ter um ganho formal, né, tudo no curso da estrutura institucional vai trabalhar para a gente fazer a animação, e acho, acho, a gente vai conseguir dar algumas disciplinas objetivas que a gente não estava conseguindo dar, então a gente só vai lá, é, animação 2D e animação 3D, tá, mas se quiser fazer um personagem andando aqui no meio da UF, se quiser fazer efeitos oficiais, se quiser trabalhar com games, talvez não de última vez, mas acho que, é, né, esse semestre a gente consegue enfrentar uma coisa, então pega uma experiência que o Cláudio tem lá de fazer, é, tracking, é, em sessão de personagem em vídeo, aí pega uma experiência lá do vídeo em motion, pega extensão aí com games e aí vai trazendo e vai tentando trazer a gente fora, ou se também, ou da palestra, tentar criar uns espaços de experimentação que não sejam projetos, né, de um semestre inteiro. Eu acho que a gente tem muito ganho, vai depender muito também de vocês, né, sei que tem gente que ficou feliz com a nossa do curso, tem gente que ficou, é muito difícil, por quê? Porque eu acho que todo mundo só tem a ganhar, né, tem mais opções, e parte de ter essas opções é porque o curso, querendo ou não, se destacou, né, o resultado que os alunos têm mostrado ao longo dos anos é bom, se sempre a gente fala, ó, a gente tem espaço para fazer um curso de animação, então, a gente faz essa responsabilidade de vocês também. E isso, acho que, a não ser que tem alguma outra dúvida de alguma coisa que a gente não falou aqui, não se você sabe. Mas uma coisa que eu sempre notei no curso, principalmente no nosso, é que a gente estava sempre com um sentimento de relatismo, e estava, ah, o nosso curso não é bom, a gente, a gente acaba não se puxando, porque a gente quer desculpas de que o curso não é muito bom. Porque o Brasil é, não é, não é, e é de humor, né, tem uma mesma coisa. E, sei lá, sempre tinha uma desculpinha, sabe, não, o meu trabalho não foi muito bom, o meu trabalho não foi muito bom, e o meu trabalho não foi muito bom, Eu tava vendo a informação de um monte de gente que tava dizendo que ia ser ruim e ia acabar não fazendo muita coisa. Porque tinha essa mureta, sabe? Ah, eu ia ser melhor porque... Eu posso falar porque ele foi na Melier. Eu fiz na Melier, eu fiz dois cursos, mas não foi realmente bom, mas não foi muito ruim. Não é porque eu ia pra lá que lá sim que era o foda. Então, sei lá, gobelinho, etc. Dá pra fazer uma parada muito foda, aproveita o tempo que você tem que ir porque... E aí, cara, só puxar. Puxar e aí que a parada sai. Não usa nenhuma sublinha. Ah, hoje não tem multa. Não usa nenhuma... Não vai planhar porque está no Brasil, não vai precisar uma luz, porque a pessoa vai pegar uma parada de massa. Então, finalizando aqui... Cara, eu acho genial esse foco que se dá assim. Porque eu também fiz design gráfico. E eu fiquei perdidão até o quinto, sexto semestre, achando que eu ia trabalhar com brand. É, não parece. E achava que só ia fazer isso que não queria, sabe? Eu gostava de ilustrar, eu gostava de animação, eu curtia e achava que não tinha mercado. E é bem pro contrário, assim. E um curso focado em animação é genial, cara. Eu acho muito válido. A galera deve se puxar e fazer mesmo porque é muito válido. Obrigado, pessoal. Vamos finalizar aqui a nossa... Ah, tá. Era uma pergunta composta, dividida em dois. Mas... A gente vai... Está encerrando, são 18 horas exatamente agora. Então, tecnologia e animação. Talvez aqui aconteça um problema com a hashtag, pegando a hashtag sim da outra resposta. Mas... Tanto de nada. O que que é isso? A sorteio. Já sorteou. Sem surpresas. Sem surpresas. Agora é a hora que a gente ia falar. Vamos fazer os sorteios e tudo mais, não sei o que. Mas então, por gentileza, esse cidadão aqui se apresente pra receber o prêmio. Tá aí, muito bem. Acabou de ganhar um kit de uma camiseta. Que se instalar o aplicativo vai conseguir mostrar uma realidade aumentada acontecendo nela. E mais o que, né? Mais alguns adesivos aqui. São... São 18 horas agora. Oficialmente é o horário que termina o nosso encontro aqui. Mas eu acho que está todo mundo disponível pra algumas perguntas. Caso vocês queiram ficar. Caso tenham alguma pergunta. Agora é a hora, galera. Levanta a mão. Levanta a vocês. Ou vocês vêm até aqui fazer perguntas. Fiquem à vontade. Obrigada. Obrigada. É... Vocês já devem ter uma certa experiência, me dando com alunos, principalmente. Na gente tem bastante dúvida. Principalmente no que diz respeito a... Saí do meio acadêmico e profissional, assim. Eu vi... Ouvi o que vocês estavam falando. Sobre trabalhar no mercado. Ser um... Um meio onde a especialização... Eu não sei bem como dizer. É melhor você ter mais multidisciplinar. Do que, talvez, um pessoal especializado. Enfim. Mas... Daí vocês falaram também agora de um curso mais focado em animação. e ver essa dúvida. Como é que um... Vocês têm... O que vocês diriam, assim, em relação a uma... Como um estudante... Equilibra multidisciplinaridade e foco? Não sei se eu quis entender isso. Sim, sim. É uma dúvida bem incomum, assim, entre a galera. É... O quanto eu devo focar em ser ilustrador, por exemplo? Ou quanto eu devo focar em ser modelador 3D? É... Cara... É... A resposta fácil pra isso é que, assim... Tu vai... Tu vai trabalhar... Vai começar... Tu pensa que vai começar aqui em... Branaubos ou em São Paulo e tal. Você vai pegar um estúdio pra preparar. Tu vai ter que se virar. Vai ter que aprender a mexer em coisas. Então, tu tem que ser bom e aprender coisas. Praticamente. Ou estudar coisas. Porque... A informação tá aí, né? A gente tem internet. Tutorial tem de rolo. Então... Seja focado. Porque vai te ajudar... A crescer. Bastante. Então, mesmo na minha opinião, né? Seja focado. Vai... Não deixa de sonhar. Porque eu quero trabalhar na brisa. Não deixa de sonhar. Continua... Estudando. É... O que você quer. Mas... Não... Não foque só nisso. Não seja... É... Não feche a porta pra outras ideias. Assim, sabe? Se vira e aprende animação também. Se tu quer ser moderador. Ou se tu quer ser animador. Aprende modelagem também. Porque vai te ajudar sempre. Tudo bem. A gente tem um... Que vem procura... No... Procura do... Profissional que vai entrar na final do projeto. Que é o esquema inteiro. Que é... Você tem uma... 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 Alto a gama de... De qualidades. Mas você é Megaspecialista. É... Você é mais focadinho do que eu sou um humano. Sabe? Aí você quer entrar lá. Eu vi como ilustrador. Aí... E aí surgiu um projeto de artesanagem, e eu falei, não, tá, é assim. Aí alguém sentiu do meu lado e me falou como é que era, e eu falei, ah, não. E você vai indo, mas acho que o principal é você ter aquela sua arte, mas não ter a cabeça fechada é o cara que resolve. Se você é o cara que resolve, é excelente. Sabe, ah, eu vou te dar um negócio, não, 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 eu vou ver o tutorial. Eu vou te dar uma parada, você pode não saber, eu dou 12 métodos, não vendo as coisas que a gente dá é uma parada experimental assim. Ele olha assim, não, não consegue, não consegue acontecer. É assim que o cara quer contar com ele e vai dar um jeito. Eu tenho tempo para mais uma pergunta, alguém mais? Então, maravilha. Agradeço muito aqui a presença de vocês, todos na mesa. Foi inclusive muito bem composto assim, intervalado. E agradecer ao pessoal aqui pela participação. Talvez não tenha funcionado tão bonito como a gente estava sonhando lá, eu me atrapalhei aqui também. E o nosso tempo avançou um pouquinho, mas valeu galera. Foi incrível, obrigado pelo convite também na Unido Studio. É sempre muito bom poder estar compartilhando um pouco do que a gente faz com vocês. Muito obrigada também, agradeço pela sua presença, por toda a interatividade que gerou aqui. E damos aviso que amanhã então, às 9 horas, estaremos aqui de volta e com o dia todo focado em games. Então, estejam bem-vindos também. Tá bom? Muito obrigada. Aplausos.